Para realizar um grande evento esportivo como os Jogos Pan-Americanos, é preciso trabalhar em equipe. Enquanto os atletas treinam em busca da forma ideal, o Governo do Rio de Janeiro une forças com a Prefeitura e o Governo Federal para oferecer as condições necessárias para que o Pan-Americano do Rio seja inesquecível. Por isso, mais de 2 mil profissionais estão envolvidos na reforma do Maracanã, palco da abertura e do encerramento dos Jogos e da final do futebol, do Maracanãzinho, que receberá a competição de vôlei e do estádio de remo da Lagoa. O Governo do Rio está empenhado em fazer com que o Pan-Americano seja um sucesso. O Governo do Rio tem feito um grande esforço para entregar todas essas obras dentro do cronograma previsto. Na ligação com a Prefeitura do Rio, na interlocução com o Governo Federal, é de fundamental a importância que os três entes estejam caminhando juntos. A participação do Governo do Rio de Janeiro no Pan-Americano não se resume só à reforma de estádios e ginásios. Foi feito também um grande investimento tecnológico para que o controle operacional e a segurança dos Jogos sejam exemplares. Ao todo, o Governo Federal está repassando 1,5 bilhão de reais em investimentos que ficarão no Rio mesmo após o encerramento dos Jogos. Os Jogos Pan-Americanos já são uma realidade do momento em que os governos, e no caso o Governo Estadual, ele se deu na modernização, reconstrução, reforma das instalações esportivas, já deixando um legado para as futuras gerações dos atletas brasileiros. O grande legado que o Rio pode trazer é que essa organização, que esse planejamento, que essa segurança que vão existir durante os Jogos, se perpetue, que a coisa possa continuar e que a cidade do Rio de Janeiro possa voltar a ser aquela cidade tão agradável de se morar como era na época dos meus pais. A realização do Pan-Americano tem a vantagem de deixar para o Rio de Janeiro um grande conjunto de equipamentos esportivos, como ginásios, arenas e estádios, que podem ser usados em competições futuras. Mas os Jogos têm ainda outra importante função, a de estimular a prática esportiva entre crianças e jovens. E poucas atividades têm um poder de inclusão social tão grande quanto o esporte. É através dele que crianças que vivem uma dura realidade cotidiana encontram saídas para um futuro melhor. No Pan-Americano, os jovens encontrarão opções e exemplos a serem seguidos. Eu tenho 12 anos, meu nome é Valdeci, eu tenho muita coisa boa no que o bachete está fazendo para a minha vida. Antes eu não tinha muito desempenho na escola, não gostava de fazer nada, depois que eu vim para cá mudou muito, gostei de evoluir na escola, dentro de casa e aqui no basquete. Meu sonho é ser jogador profissional pelo Flamengo, representar a camisa. Para chegar na NBA, pelo menos. Chegar na NBA, pegar uma seleção brasileira e eu tenho certeza de que eu vou conseguir chegar lá. Os grandes eventos esportivos trazem ainda um outro grande benefício. Eles funcionam como um cartão de visitas e atraem turistas. Durante o Pan-Americano, o Rio receberá milhares de visitantes estrangeiros. Serão atletas, treinadores, dirigentes esportivos que participarão dos Jogos. As imagens das competições e das belas paisagens do Rio serão vistas por milhões de pessoas por todo o mundo, estimulando novos turistas a conhecer de perto as belezas e a hospitalidade que o Rio de Janeiro tem para oferecer em qualquer época do ano. Nós fazemos uma previsão, uma expectativa de algo em torno de 500 mil turistas vindo para os Jogos Pan-Americanos. Só para dar uma ideia, no carnaval a gente deve receber 700 mil. Momento de pico de turistas no Rio de Janeiro. Então é um número fantástico que só um evento da proporção do tamanho dos Jogos Pan-Americanos pode trazer. Quando se fala em esporte, duas palavras são muito usadas. Superação e vitória. E é isso que o estado do Rio de Janeiro vai mostrar para o mundo durante os Jogos Pan-Americanos. Vai mostrar a superação de uma cidade, de um estado e de um país para realizar um evento esportivo inesquecível. O Rio vai mostrar que, acima de tudo, é um estado líder, capaz de unir forças com o município e o governo federal para ser um vencedor.